Fala, gente! A dona Baby Consuelo entrou em live ao vivo com o bispo e ali ela deu detalhes de como foi que ela ouviu a voz. Ela falou que ela estava lá cantando e tudo mais, ouviu a voz de Deus falando pra ela agora, fala agora, abre a tua boca, rapaz! Opa aí, tá? E como eu disse nos outros vídeos, a palavra de Deus não volta vazia. Ela falou e Carlinhos Maia estava do lado de Ivete Sangalo e na hora, querido, estremeceu as estruturas do candango. E também quero chamar a atenção para esse momento que, cara, essa mulher não é normal não, velho. Eu acho que ela tá com a pedra na lua sim. Que isso, querida? Você vai entender do que eu tô falando, tá? Essa mulher não é normal nem aqui nem na China, cara. Ela fala cada... Fala cada coisa, irmão. Que isso, varoa? Ó, vamos acompanhar a live aqui, que é lá do canal Cristão Também Pensa. Vamos acompanhar a live. Em live com o Bispo Rafael Querido e sua filha, Nana Chara, Baby do Brasil, fala sobre momento que viralizou na internet durante o carnaval, tela de Ivete Sangalo. A Ivete, antes de eu falar, ela me fez uma homenagem linda, amanhã eu vou publicar. Eu vi, eu vi. Tudo lindo. Quando ela acabou de falar, eu ouvi, nesse, Bispo, nesse ouvido aqui, ó. O senhor falou assim, brinco, Nana. Agora fala tudo. Ele falou, agora fala tudo. Ele já vinha me treinando desde os meus nove anos de idade. Que foi a revelação que eu tive aos nove anos, que um dia eu conto pra todo mundo. E eu gravei o Apocalipse na minha voz e vou saudar o Apocalipse pra todo mundo ver, pra todo mundo ouvir. Apocalipse, na Ilha de Bátios, o Dominiciando. Aí lá vem, tu não vai entender tudo. Porque chegou o momento. Agora, eu tô apavorada? Ai, não tô, não tô triste? Não, por quê? Porque o arrebatamento é a melhor notícia que eu podia ter na minha vida. E tomara que você esteja errado. Tomara que esteja em dois anos, tá? E quando eu ouvi assim, avisa que entre cinco e dez anos, é o seguinte, se preparem. Nós temos no máximo cinco, dez anos pra estar preparado. E depois em cima do preparado. Agora, se Deus quiser que seja agora, vai fazer. Exatamente. Exatamente. Tô com ela. Tô com ela nessa daí. Mas você vê que ela é uma pessoa meio doidona, né? Eu acho que se fosse qualquer pessoa mais normal, não ia dar certo. Não ia ficar meio sem jeito de falar. Ela, irmão, foi falando ali, em vez de querer não falar, ela, procure o Senhor enquanto se pode achar. Tem gente que tá falando que você datou, baby. Você foi muito feliz no que você falou. Você não datou, você falou. Isso tem tudo pra acontecer. E todo mundo que entende não tem nada disso. Exatamente. Teologicamente falando, quais são os sinais que faltam para comprovar isso? Ah, só falta o exército entrar em cima do Eufratis, né? Será que vai ser de... Falta o homem se revelar que eu ainda tenho minhas dúvidas se vai ser para o mundo todo ou se vai ser para Israel, tá? Ivete não debochou de mim, gente. Não, não. O que tá acontecendo é que eu preguei o carnaval dizendo assim, vamos ser como criança. Eu abri o meu trio cantando primeiro, orando, mas nós, todo mundo orou. A Nana Sabe, eu faço isso quando eu venho com o trio. Cantei o Agnos Day, todo mundo de mão pra cima. E eu falei, gente, vamos ser como criança porque no céu é festa todo dia. a gente aqui não vai conseguir aperfeiçoar... Ah, é isso daí que é as viagens, entendeu? O povo até conhece a Bíblia, até, pá, gosta, fala, fala de tudo, mas no céu é festa todo dia, pô, peraí, bicho. Imagina você aí chegando no céu, aí que você acabou de chegar no céu, aí já vem, alguém já bota um chapéuzinho em você e uma língua de sogra. Uh, já é festa. Uh, peraí, né, bicho. Mas cada um fazendo a sua parte, o melhor possível em prol do todo, porque o todo é um. Gente, se não tiver pessoas fora do raial ungidas pra fazer esse trabalho, vão ser perdidas. Pessoas preciosas que não vão ter acesso nunca. Não me pesa nada, gente, eu não tô com medo de retaliação, eu não tô com medo de sorra nenhuma, sabe o quê? Quem mandou foi o pai. se ele manda, ele segura, ele segurou o projeto mandando o filho dele. Não tô com medo de nada, sabe por quê? Eu tô trabalhando pro reino, eu não tô com problema nenhum. Agora, por que que eu, graças a Deus, tive a honra de poder fazer isso? Porque ele encontrou em mim uma pessoa muito louca, que nem ele, pra me inventar, tinha que ser um Deus. Poxa, você é louca, você taca pedra na lua legal, tá? Mas Deus não, pô. Ele te usou, eu acho que Deus usou a baby do Brasil nessa, nessa daí, tá? Porque não teria ninguém que teria coragem de estar lá. Vamos botar aqui Silas Malafaia, ele não iria. André Valadão, não iria. Kleber Lucas, ele iria, mas iria pra tomar uma. Kleber Lucas ia achapar lá, filho, ia achapar. Mas aí, quem Deus achou lá na hora que estaria lá? Ela. E ela foi lá e soprou mesmo o que tinha que ser soprado. Muito louco. Pra ter a gente, você, quem tá ouvindo, Deus é criativo, olha as coisas que ele fez. Eu estava ali recebendo homenagem porque eu sou a primeira cantora de trilha elétrica, foi eu que botei o microfone, peguei o microfone do surdo, botei. Então eu tenho uma história com a Bahia que a Bahia me respeita. ela fez uma homenagem maravilhosa. Ela contou pra todo mundo de onde vinha tudo, de onde todas as cantoras. Ela falou coisas bonitas que todas as cantoras tinham um pouco de mim. Foi tudo lindo. Quando ela acabou, que eu só estava agradecendo e glorificando a Deus pelaquela homenagem. Uma honra, não vamos dar honra quem tem honra? Então era uma honra. Quando eu acabei de ouvir aquilo tudo, aqui nesse ouvido do lado direito, a voz do Senhor pregou dentro da minha ocrânia por dentro e disse, agora fala tudo. Eu sabia o que era, porque eu já tinha ouvido ele no outro dia dizendo, eu vou te levar em alguns lugares onde você vai ter que anunciar o arrebatamento. E eu estava tranquila. Sabe por quê, gente? Eu sou muito louca. Vocês não sabem quem eu sou. Eu sei. Eu sei que normal você não é, querido. Eu não tenho nenhuma raiz na Terra mais. Então, tipo assim, eu estou feliz por tudo que está acontecendo sem nenhuma vaidade. Porque a ele toda a honra e toda a glória, o que ele está fazendo de que todo mundo se ligando, agora mesmo a gente foi ligar no telefone, um global famoso do jornal falou, gente, antes que o Apocalipse comece, vamos pular o carnaval. Eu achei maravilhoso. Todo mundo, isso está no coração do homem. Não fala que o homem tem um lugar que só Deus pode ocupar. Dê o Espírito Santo que vai fazer a obra. Tinha alguém para falar? Tinha. Euzinha. Que bom. Está tudo certo. E eu estou feliz porque ele tinha dito para mim que isso ia acontecer e ele mostrou que ele tinha falado comigo. E claro que uma hora eu vou ligar para a Ivete Amada, os meus irmãos do gospel, te amo. porque se a gente começa a atacar, gente, não adianta. Não é para atacar, é para trazer ela. Ela está cantando a música que não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, Deus não leve em conta o tempo da ignorância. Vai, está certo. Vai chegar o momento que ele prepara. Está tudo certo. Quando a minha boca começou a falar, não foi pensado. Olha, já tem um pessoal saindo em defesa já de Ivete, tá? Aquele cara do piscirico. Ah, ninguém não. Um cara do piscirico gravou um vídeo lá falando, tá? Mandando o baby consulheiro tomar remédio. Ô, baby consulheiro está sem tomar remédio, é? Aqui não. Aqui não vai ter apocalipse, não. Aqui não. Ele falando. Eu não elaborei, eu só... Só recebeu entregou. Tudo. Não, agora. E aí, eu me lembro que eu falei, eu preciso lhe falar uma coisa, tudo bem, tudo. E entreguei, olha, estamos entrando em apocalipse, haverá o arrebatamento, porque no meu coração é assim, eu quero que você, amada, e todo mundo saiba que Deus vai falar com vocês uma hora. Fica atento. Vai. E vai falar. Porque ele, se eu estou interessada em salvar quem tiver que salvar, imagina o pai, eu não sou ninguém, né? Imagina o pai, é ele que põe o sentimento. Eu acho que agora ninguém tem a menor dúvida que credo lá, que é crente o demônio é e muito, que ele sabe que Deus existe. Não vou me chamar de credo lá, para nem ficar parecida com ele em nada. O pessoal não pode ter dúvida que eu sou de Cristo e que não tenho vergonha e nem medo. Tem duas coisas que eu quero contar para todo mundo. Uma, foi quando aconteceu a primeira vez de eu ter uma manifestação na sala do apartamento lá de Ibanema, aquele que ficava na Lagoa, uma música do Ludmilla Félio que falava O Espírito Santo está aqui, sua dor se presença. A sala encheu de névoa. E eu falei, será que eu estou passando mal? Eu falei, não, não estou passando mal. Nossa, o que está acontecendo? E eu ouvi a voz do senhor dizendo assim, pega uma caneta e um papel. E ele, eu escrevi tudo, está no guarda-móveis, onde ele dizia que eu queria me usar na frente de um exército dos perdidos que ninguém queria esse exército. Isso tem vinte e poucos anos, mais de 99. Eu tenho escrito, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo, muitos pastores e apóstolos e bispos como você, por exemplo, bispo, enxergou que o Espírito Santo testificou e falou, porque ninguém vai fazer nada se o Espírito Santo não testificar. Eu não fui ali para falar nada disso, eu estava ali. Nunca, eu não armei nada, não estava preparado. Eu só me coloco na posição, sabe por quê? Porque eu odeio botar Jesus de ridículo. Eu odeio chegar no lugar, olha, Jesus te ama, não sei o que, eu não gosto disso, porque aí a pessoa fala, essa menina é um saco. Não, eu não posso fazer isso com ele. Ele é o top do top do top, ele é o casca-grossa dos casca-grossas, eu preciso dar para ele. Jesus é casca-grossa dos casca-grossas, cara, que isso, o lugar dele, então eu não consigo, entendeu? Té, 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 não é isso, para, é diferente, Jesus te ama, bicho, aí dá. Para, tá, bicho. Felicidade de ver o que Deus está fazendo, vocês não podem imaginar, eu estou recebendo de todo lugar do mundo, tá acionando geral, sabe por quê? Porque vai acontecer. Todo mundo que está dizendo, parei de seguir a Ivete, eu acho que você podia fazer o seguinte, manda uma mensagem para ela de amor, carinhosa, fala assim, Ivete, depois dá uma olhada no livro de Apocalipse, é a sua cara, você é uma mulher que Deus ama, vamos tratar diferente, porque olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, lembra que Deus é muito louco, no bom sentido da palavra, Ele não tem a nossa cabeça, Ele não vai pegar pesado com ninguém, mas com ninguém, Ele vai buscar o coração, e isso demorou para eu entender várias vezes, você sabe quantas vezes, gente, eu fui atacada, quantas vezes, essa mulher é a mulher dos nove baianos, a banda é nove, eu era a mulher dos nove, essa mulher cheira, fuma, é casada com todo mundo, e eu falava, gente, eu me lembro que Jesus falou assim, pai, perdoai, eles não sabem o que faz, eu falo assim, esse negro não sabe o que faz, então não adianta, meu coração não vai entrar numa pirada de ficar, agora, todo mundo dizendo, e você está vendo o que aconteceu, chegou alguém, eu falei, mas você não está vendo com os olhos maravilhosos, que o Senhor está bombando a parada do arrebatamento de Apocalipse, olha que coisa espetacular que está acontecendo, mas não pode ser, e não pode ser essa força toda se ele não tiver, não tem como, tem um monte de jeito olhando para mim, falando assim, você não está preocupado com a retaliação, eu falei, eu vou sair do lugar de conforto, de felicidade, dizer, poxa pai, você me dá essa oportunidade, eu me senti confortável, feliz, de poder falar de um assunto desse, que mexe com o principado, com o protestado, com os cabal, pessoas que ligaram, olha cuidado, porque a retaliação, eu falei, gente, quando você acredita que é assim, vai ser assim, o mal que eu temi, me suceneu, está lá, não, você tem que dizer que o bem que eu tanto quero é o que vai acontecer, eu quero a honra e a glória do pai, e eu estou entendendo o seguinte, eu não estou falando com uma segurança da terra, eu estou falando do senhor dos exércitos, o cara diz, minha filha, minha guerrilheira do Apocalipse, minha guerreira, vai ali e abre a boca, eu vou ficar com medo de quê? Eu queria que a gente terminasse essa live com chave de ouro, baby, fazendo uma oração pela revés, e eu acho que você acha. Claro, com o maior amor, com o maior carinho, não só para ela, como para todos os artistas e utilizando ela para estar nessa frente, todo mundo que está buscando, que é buscador, que é caçador de Deus, que está ali, cada um em religião, buscando uma coisa, buscando outra, vamos orar para que o Espírito Santo, ele dê um sinal para cada um, como deu para nós, e que a pessoa entre naquele sinal e ele venha fazer assim um rebolho, isso espetacular. Vamos orar sim por ela, por todos, e orar para que o inimigo não utilize nada disso para trazer no coração dela dúvida de que o povo inteiro de Deus tem misericórdia e compaia. Porque não adianta a gente ficar tacando fulano, tanto que é, que não é, que não é, não deixe de ficar vendo que nem Deus no coração do cara, eu quero aquele cara, porque se nós, nós, naquela época se fôssemos Deus, Paulo nunca teria sido salvo. Ó, você que está pensando que alguém está passando pano, você não entendeu a misericórdia, a intercessão. Nós temos dois ministérios na terra, que só vai subir um, que o outro não precisa, é o de intercessão ou de louvor, o de louvor vai ficar, porque o outro vai precisar. Nós temos sim que interceder por parentes, por pessoas que, até, ame os seus inimigos, não lembra disso? Ame os seus inimigos, então está tudo certo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, continua. amando do mesmo jeito. O que eu te peço é que todos nós sejamos visitados pelo Senhor. E também a minha querida amiga Ivete, que tenha a sua maneira de pensar, que tenha o seu jeito, que tenha a sua cultura. Senhor, que não seja em vão e que nenhuma dessas palavras que possam trazer intriga possa subir ao coração da Ivete. Eu a amo em nome de Jesus, como amo todos os meus amigos, que aos olhos de qualquer religioso, de religioso está perdido, não merece crédito, mas a todos eles, Pai. Se o Senhor quiser, pode botar na minha mão, mas eu não sei nada, quem sabe é o Senhor. Que eu seja apenas serva, que eu possa estar te servindo naquilo que o Senhor quer. Que seja só para a honra e glória do teu nome e que todo tipo de vaidade, todo tipo de engrandecimento seja cancelado, destruído, desclonado, em the name of the Lord Jesus. E eu coloco na cruz do Calvário, na tua quarta dimensão, no reino que não pode ser avalado essa oração, para que todos, todos, todos que são do seu DNA possam receber o Espírito Santo, possam ouvir do Espírito Santo diretamente, possam a cada passo, conforme o Senhor quiser fazer, encontrar o Senhor e ser feliz e ter a certeza de que quando vai sair da terra, vai direto para o clube da glória. In the name of the Lord Jesus. Amen. Aleluia. O canal é o Cristão Também Pensa. Bom, cara, sem dúvida nenhuma, a Baby Consuelo é bem loucona, assim, né, cara? Mas dá para perceber também que é uma pessoa que entende o que fala, né? Ela não está falando coisas assim, aleatórias. Ela está falando coisas de que ela entende. Arrebatamento, arrependimento, o apocalipse. Eu creio que ela foi usada ali, sim. E creio também que muitas pessoas ali foram alcançadas através dessa mensagem que ela trouxe, tá bom? Família, se você chegou até aqui, deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder gravar um vídeo mais rápido para você. Estou usando o celular, aqui o cenário do meu estúdio mesmo, aqui a minha plaquinha e tudo mais, o fundo verde do meu estúdio, tá bom? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí